Você é engenheiro, tá querendo trabalhar com o Steel Frame ou já trabalha e aí tá pensando, faz, não faz E aí você tá querendo um negócio miraculoso, milagroso Eu vou te contar uma coisa, gente, milagre não existe, engenheiro Não existe, por mais que você seja inteligente, capacitado, igual todo engenheiro é Não existe, e não fica chateado comigo não Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, eu tô no mercado já há mais de 13 anos de Steel Frame Sou arquiteta, não sou engenheiro Mas sempre acompanhei vários cálculos de mencionamento na área do projeto E sempre acompanhei 100% dos meus engenheiros que me ajudaram nos meus projetos E o que eu posso te dizer a diferença que eu vi entre engenheiros e engenheiros das parcerias que eu fiz Não existe o software mágico que vai te entregar uma obra de Steel Frame pronta Isso não é realidade No concreto isso acontece porque é um sistema que tá há mais tempo no mercado Com programas muito mais desenvolvidos Então você tem diversos programas que te entregam detalhamentos muito bons e você tem que fazer alguns ajustes E aí o programa miraculosamente te entrega de bandeja Mas nem assim é, viu? Te digo, não sou especialista concreto não, mas nem assim é Mas no Steel Frame a gente não tem isso, a gente não tem um programa ainda miraculoso que te entrega tudo pronto e etc Tem muita coisa ainda que você precisa fazer na mão, no conhecimento, na experiência Tem muita coisa ainda que você precisa olhar nos manuais, nos livros Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a CDCA, que tem manuais maravilhosos que você pode consultar E qual o grande problema que eu vejo dos engenheiros? Eles não consultam Eles querem um programa que entrega tudo de mão bedajada E você não vai encontrar isso Esse é um grande erro que eu vejo Outro grande erro que eu vejo A grande maioria dos engenheiros acha que é só botar o perfil a cada 40, a cada 60 que tá tudo bem É uma estrutura muito resistente E não bota um contraventamento Ah, mas o programa não falava do contraventamento Não, nada a ver, irmão Meu amigo, você é engenheiro? E não acredite, por não ter esse programa que faz tudo pra você te entregar uma desmanjada É muito mais difícil Cara, projetar com steel frame é bem simples, pra ser sincera É bem simples, eu acompanho isso já há anos Agora, o que faltam são bons engenheiros que realmente queiram consultar os manuais Queiram consultar as normas E seguir o padrão, o procedimento Ao invés de depender de um programa que faça tudo pra eles Faltam bons engenheiros que façam planilhas Vou ser bem sincera Hoje a gente projeta muito usando planilhas A gente pega os parâmetros de cálculo e consulta em planilhas A gente faz algumas coisas em modelagem Mas a gente modela A gente faz um super modelagem em 3D Dependendo da obra sim, dependendo não Mas entenda Você tem que trabalhar com o que a gente tem disponível Não buscar uma ferramenta mágica que faça tudo pra você de mão beijada Os programas não vão te entregar cálculos prontos Os programas não vão te entregar uma otimização maravilhosa Os programas não vão te entregar tudo de mão beijada Você tem que estudar Não é porque você já fez 5 anos de engenharia que você não tem que estudar steel frame agora Se você realmente quer estudar como o steel frame funciona Leia esses manuais E uma coisa importantíssima que vai te diferenciar Visite a obras Visite a obras pra saber se o que você tá projetando e desenhando realmente funciona É aplicável Dá pra ser executado na obra Eu vejo muito engenheiro inventando coisa que não funciona Misericórdia Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Então não cometa esse erro Não acredite que os programas vão te entregar tudo de mão beijada Não acredite que você vai ter uma fórmula mágica que vai te entregar os projetos prontos Não acredite que você não tem que ir na obra pra entender o que tá sendo executado Que você desenhou É sua responsabilidade entregar um projeto que o montador consiga executar É sua responsabilidade fazer um projeto todo detalhadinho Por mais trabalho que dê E não tenha um programa automatizado que faça tudo pra você É sua responsabilidade Comece a sentar a bunda e estudar um pouquinho É isso que eu falo com a diferenciação Os bons engenheiros de Steelframe que eu vejo no mercado O que eles fazem é isso Enquanto os médium médicos, os medíocres Continuam esperando ou tentando pegar um programa que faça tudo automatizado pra eles Não cometa esse erro Não seja como a maioria Se diferencie no mercado Mostre o que você é capaz Venda o seu melhor Isso que eu tenho pra falar pra você